Olá, bom dia, bem-vindo ao Vale Saber. E hoje nós temos uma questão fundamental para compreender a política brasileira contemporânea. Será que a militarização da política provoca, ao mesmo tempo, a politização dos militares? Na última semana, o presidente Jair Bolsonaro indicou o general Walter Braga Neto, que foi o chefe, o responsável, pela intervenção federal no estado do Rio de Janeiro em 2018 para chefear a Casa Civil. A Casa Civil esteve sob o comando de Onyx Lorenzoni do Partido Democratas nos últimos meses. Essa indicação só reforça uma aproximação do governo com a casena, particularmente com o Exército, que é a força de origem de Jair Bolsonaro. Mas, ao mesmo tempo, existem dois aspectos aqui que precisam ser avaliados. Num primeiro momento, essa indicação, a aproximação do general Walter Braga Neto, só reforça o núcleo duro do governo. Entretanto, por outro lado, levanta desconfianças e suspeitas a respeito da capacidade de articulação política do Palácio do Planalto, com o Legislativo e os outros ministérios. Um outro aspecto dessa nomeação precisa ser avaliado, precisa ser colocado na mesa. E é o fato de nenhum outro presidente, nenhum outro governo ao longo da nossa vida republicana contou com tantos militares assim. Isto é, dos atuais 22 ministérios, oito são ocupados por militares de alta patente, entre generais e coronéis. E, ao mesmo tempo, no segundo e terceiro escalão do governo, existem mais de 130 oficiais ocupando postos em 21 áreas diferentes. Em outras palavras, nem mesmo o Castelo Branco, que foi o responsável, tanto pelo golpe civil-militar de 64 e pela rotinização da ditadura, e nem mesmo o Médici, Emílio Garrastas do Médici, responsável pelo chamado milagre econômico e também pelos anos de chumbo, contaram com tantos militares assim no exercício do seu governo. Sendo assim, é nesse momento que a gente volta à pergunta inicial. Será que a militarização da política provoca a politização dos militares? Em outras palavras, você pode se perguntar o que isso significa, na prática. E é nesse momento que um rápido retrospecto histórico pode ser bastante útil para nós. Vejamos. Ao longo da década de 1870, em decorrência da Guerra do Paraguai, o oficialato brasileiro, particularmente os oficiais de baixa patente, aderiram aos ideais positivistas, isto é, aos valores conservadores franceses na tentativa de proclamar a República no Brasil. E então, veio o golpe republicano. Os nossos dois primeiros presidentes republicanos, supostamente civis, na verdade eram militares, Deodoro e Floriana. Acompanhando o retrospecto histórico, já no começo dos anos 30, Getúlio Vargas trouxe para perto de si o general Pedro Góes Monteiro, e que foi uma espécie de coluna vertebral dos seus 15 anos de governo. Quando você chega no final da Era Vargas, em 1945, o que nós temos? A eleição do Marechal Eurico Gaspar Dutra. Já em 1955, continuando o nosso retrospecto, o governador carioca, Carlos Lacerda, conta com o apoio de setores militares para tentar promover uma nova eleição. Afinal de contas, a sua derrota, por uma margem muito pequena de votos para o JK, fez com que então parte do oficialato queresse dar um golpe já em 1955. Um golpe esse, que como nós sabemos, vem nos anos 60. Aliás, é preciso chamar a atenção. Ao longo dos anos 60, tanto os ideais de esquerda quanto de direita tomavam conta da casena brasileira. E não somente brasileira, também no Chile e na Argentina era muito fácil você encontrar oficiais de baixa patente vinculados aos ideais de esquerda. Por essa razão, dentre outras, evidentemente, é que nós tivemos o golpe civil-militar de 1964. Em outras palavras, em resumo, nós só tivemos três presidentes civis eleitos democraticamente que concluíram o seu mandato ao longo de 130 anos de república. Foram eles, Juscelino Kubitschek, JK, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, eu acredito que nesse momento você já tenha sido capaz de tirar as suas próprias conclusões. E para a gente não perder o hábito aqui, nós vamos indicar para vocês uma leitura fundamental. Um clássico, que já se tornou um clássico assim que foi lançado, que se chama Como as Democracias Morrem. É um livro já bastante comentado, bastante difundido, que foi lançado em janeiro de 2016. Nesse livro, os autores Levitsky e Ziblatt eles levam em consideração basicamente o seguinte. Grande parte dos estudos sociais e políticos levam em consideração as normas legais, os arranjos institucionais, para compreender como uma democracia morre, isto é, como surge um regime autoritário, seja de direita ou de esquerda. Entretanto, de acordo com eles, a partir das eleições de Trump de 2016, seria bastante interessante também analisar as regras informais, ou seja, aquelas leis que não estão escritas. E o que isso significa no nosso caso do Brasil? Infelizmente, nós temos uma série de exemplos que podem ser dados para compreender como as democracias morrem, do ponto de vista de Levitsky. Isso no caso brasileiro significa... Isto no caso brasileiro significa considerar que nós temos uma grande tolerância à violência. Em outras palavras, infelizmente não nos faltam exemplos na sociedade brasileira contemporânea de elogio a torturadores, defesa da tortura, a relativização e muitas vezes também a negação da escravidão, ou então a evocação do AI-5, que foi um ato institucional que suspendeu o habeas corpus. Portanto, nós seríamos culpados aos olhos do Estado e teríamos que provar a nossa inocência. Afirmações como essa, então, demonstram não somente uma grande tolerância à violência, mas também uma certa conivência com discursos que muitas vezes não têm nada a ver com democracia. Muito pelo contrário, ofendem a democracia e também os direitos humanos. E por último, mas não menos importante, é preciso destacar que a defesa de regimes totalitários, autoritários e de posturas racistas, ou até mesmo xenófobas, seja à direita ou à esquerda, no fundo, no fundo, não se trata de uma questão de opinião, de argumentação. Ou seja, das duas, uma, convenhamos, ou é sinônimo de ignorância, falta de conhecimento histórico, ou então pode se tratar, no fundo, no fundo, de uma estratégia política. Afinal de contas, já dizia Maquiavel que a política é um campo bastante hostil de disputa de interesses. Bem, esperamos que vocês tenham gostado de mais esse Vale Saber. Continue nos acompanhando aqui nas redes sociais do Jornal Por Vale e também lá no Vestibular em Cena, tanto no YouTube, quanto aqui também no Instagram e no Facebook, tá certo? Havendo dúvidas, sugestões de temas, deixem aqui nos comentários as suas sugestões de pautas para os próximos vídeos. Tchau, tchau. Um beijo, um abraço e boa semana para vocês. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL